E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal e dessa vez galera, a gente vai estar reagindo aqui ao episódio 11 da primeira temporada de Kaiju No. 8 Então você já sabe, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e é claro, se torne membro para estar recebendo benefícios imperdíveis assim como membro de prata ou superior, você consegue ter acesso às vods lá no nosso Discord venha com a gente, faz igual o rei do trigo aí, venha com a gente também assistir em live porque assim você consegue também ver sem censura, sem pagar nada, né? Você vem aqui em live e a gente assiste muito conteúdo aqui bacana também Então convido a vocês a estarem assistindo as nossas lives também, tudo está aqui na descrição Então bora lá! Acabou no hype, né mano? Me esquece, tá aí? E aí E aí E aí Tá achando que ele Caraca Já tem gente querendo ser oportunista Nessa bagaça também, né Mano, é louco Esqueci que eu ia falar Eu ia falar alguma coisa importante Mas eu esqueci Ah Quando eu lembrar eu falo Vou prender o cara, velho Obviamente ia prender, né Mano, minha voz tá boa Deixa eu dar um ganhozinho aqui Acho que tá um pouco baixa Que? Caraca 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 Salve, Goenji! Obrigado pelo follow. Pô, mas se você não escondesse também, eles iam... Se você chegasse e falasse, eles se tinham prendido do mesmo jeito. Tchau. 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 Perdão o que, cara? Você salvou todo mundo. Se não fosse você, todo mundo não existiria ninguém aí. Pô, pedi perdão não. Eles que têm que ajoelhar os seus pés aí, pô. Ele tá se sentindo culpado, sendo que ele salvou todo mundo. Só 50? Ahn... Hum... O cara vai ficar do lado dele. Oh, God demais! God, 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 olha. Não, não. Segundo o artigo 13 do código da cor, você vai ser transferido para a base marítima de área de saúde. Para garantir a segurança... Não, não. 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 Gostei da posição dela E eu acho que o vice-capitão Vai fazer a mesma coisa Porque faz sentido Faz total sentido isso Porque, pô, o cara salvou Todo mundo, mano, não faz sentido Ah, vai te ferrar, ô carequinha Vários dias depois Então ele ficou preso por um tempo Estão tentando fazer Acumular provas Para soltar ele E aí Não tem razão nada, não Beleza Mas tem que olhar o lado também Tá, isso é verdade, mas Né Salve, Goende Vou assistir só esse Semana que vem Se tiver resgate A gente vai assistir o último Essa personagem aí Me lembra Me lembra alguma outra personagem De outro anime Só não sei quem Eu não sei Eu não sei Não Não Mas tem que olhar o lado também Mas tem que olhar o lado também Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas tem que olhar o lado também Foi só uma invocaçãozinha É foda Eita Eita Salve, Joseph Fala, Joseph Muito obrigado pelos quatro meses, mano Tamo junto Então Então tem um parasita Dentro dele Putz Vai tentar fazer A cabeça dela Mas ele já Vocês Vocês não entenderam Eu não sei se ele falou Porque não mostrou Mas vocês entenderam Que o Ankaidu Entrou na cabeça Na boca dele Cara, não tem culpa Vocês O mínimo Que vocês Tem que fazer É Achar a cura Então Tá ligado Se beleza Ah, não dá pra confiar Porque pode ser que Sei lá O Kaidu Controle ele Algum dia Será? Então tenta tirar O Kaidu Do dentro dele Não é tratar ele Como um criminoso Mas beleza Tá em julgamento, né? Tá afim de assistir Esse vídeo Sem edição no áudio Sem tela sobe e desce Sem corte nenhum Então Se torne membro Por apenas Oito reais Você consegue ver Todos esses vídeos Que a gente posta aqui no canal Lá no nosso Discord, tá? Sem edição Sem nada Então entra aí no canal Aperta no botãozinho Seja membro Escolha um membro Prata E ajude o universo A crescer cada vez mais Aqui no YouTube E trazer mais conteúdo Pra vocês Cogamento, né? Sei lá Tem que acumular provas É isso Braba Transplante de coração Talvez possa ser a solução Rimou, filho Cê é louco? Tchau 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 É, e não tem um Kafka Agora também, né? Será que vai aparecer outro E vai ter que liberar o Kafka Na força do ódio? Tchau Tchau. 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 Quer testar ele né? Apostol. Tchau. 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 Oh, 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 já tava testando ele, então? Eu acho que não, ele tá disposto a te usar, eu acho. Tá testando você. Você é o Kaju número 8, porra, você não tá te ajudando, não. Você é os dois. É o Kaju número 2. Pô, mas ele falar que não é um Kaju, ele se complica, porque todo mundo sabe que ele é um Kaju. Eu sei, vocês sabem, nós sabemos, eles sabem. Caraca, virou Naruto, tipo as células do Hashirama, agora tem as células dos Kaju. Caraca, levou o braço dele. Nossa, é melhor você se transformar por inteiro, cara. Caralho, mano. Caralho, mano. Ele ainda é capaz. A final foi enchido como o mais forte da história da força de terceiro. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Que loucura Nossa, e a gente achando Ô meu filho Você tem que ir pra matar Senão você vai acabar morrendo Nossa senhora, que louco, mano Muito foda É porque ele tá usando a célula, né Caraca Caraca Bravo, Zeque Muito obrigado Tamo junto demais Olha, então a gente já tem o episódio final De Kaiju já Conseguiu controlar Hum, caraca Que louco, mano Ele vai virar uma arma Vai pra matar, filho Você vai morrer Caralho Caralho Essa lógica é meio merda, né Não faz muito sentido Será que ele perdeu o controle? Puta merda Puta merda Puta merda Aconteceu o que eu falei, mano Nossa, deu ruim demais Nossa, deu ruim demais agora Lascou Lascou Caraca, meu Caraca, meu Que bizarro Tá muito louco isso Caralho Caraca, meu Bizarro Bizarro Porque ficou tipo Ficou com um clima Meio tenebroso, né Tipo Tipo um monstro mesmo, né É um monstro, né, então ficou muito perfeito Esses grunidos dele E também os raios ficaram Negros, né Caraca, ficou muito diferente do que era ele Era raios Azus, né, azuis Eu acho, e agora deu um raio Negro, mano, mó cabuloso Muito foda, mano, muito, muito, muito foda Mas é isso Tapa errado, porque na hora que ele Precisava se manter É... Pra provar o ponto Ele vai provar ao contrário Tá ligado? E aí, como que ele vai Conseguir? Tá ligado? Nossa, ele tá muito lascado, véi Tá muito, muito, muito Lascado, nossa senhora Bizarro, mano Muito bom esse episódio O que ele vai fazer? Obrigado.